Boa noite, meus amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cicleto. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevessem no meu canal, que dessem o like e compartilhassem o vídeo nas redes sociais, que me ajudassem, seja pelo apoio, seja pelo valeu, seja pelo pix, e que principalmente rezassem por mim. Então, eu, Matheus, estava fazendo algumas reflexões acerca da educação brasileira, das universidades brasileiras, e eu percebi que existe um fator muito ignorado pelos críticos da universidade brasileira e que é ignorado, inclusive, por mim mesmo. Eu mesmo não tinha percebido a importância desse elemento. Que é o quê? No caso, é o fato de que a universidade brasileira é uma universidade que tem uma história ativa, atípica, e que no início ela nem era bem uma universidade. Eu explico por quê. Vejam, no início das universidades, elas eram o quê? Elas eram uma busca pelo conhecimento. Não eram uma busca pelas certificações. As primeiras universidades medievais foram fundadas, em grande parte, pelo interesse dos alunos. Você tinha gente querendo passar o conhecimento e gente querendo receber o conhecimento. Mas era o conhecimento tendo como fim o próprio conhecimento. Como você tem em Aristóteles. A metafísica. O conhecimento pela alegria do conhecimento. Não era necessariamente para exercer um determinado ofício. Ainda que também houvesse esses elementos nas universidades. Mas isso não... Estava falando de medicina, de direito. Mas isso não tinha como objetivo dar uma certificação. Ao menos no início. Depois, é claro que isso adquiriu essa característica. O objetivo primário das universidades era o quê? Era fazer com que as pessoas aprendessem. E até o século XIX, na maior parte do mundo, as universidades eram lugares onde se buscava o aprendizado. Inclusive nas universidades fundadas na América. Que em quase toda a América já havia universidades. Na América Espanhola, por exemplo, havia. Universidades em quase todos os países. Universidades já muito antigos. Até nas Filipinas havia. Mas a coroa portuguesa era contra a implantação de universidades no Brasil. Isso faz com que não fosse implantada no Brasil nenhuma universidade há tempo. Como tentaram remédio... Então, já no início do Império é que surgem no Brasil as primeiras faculdades. Mas o que são essas faculdades? São de filosofia? São de artes? Como é a faculdade clássica? Não. Como é o início da universidade? Não. Primeiro, você tem aquelas duas faculdades, salvo engano, a de cirurgia da Bahia e a de medicina do Rio de Janeiro, ou vice-versa. Eu não sou médico. Alguém pode explicar. Algum médico pode explicar melhor. Você tem as faculdades de direito do Largo do São Francisco. E a faculdade em São Paulo e a faculdade de Olinda, em Recife. A escola de Olinda em Recife é a escola do Largo de São Francisco. Você tem a escola... Em engenharia você tem a escola das minas, que salvo engano é em ouro preto. Eu não tenho certeza. Certo? E por aí vai. Então, essas primeiras escolas não são para a formação de uma intelectualidade. É para a formação do útil. Então, universidade... Que isso, no futuro, essas escolas iriam ser agregadas para formar universidades. Alguns seriam integradas para universidades estaduais, outras universidades federais, geralmente. Mas... Mas a verdade é o seguinte. É que, primeiro, não havia universidade no Brasil. Segundo, o espírito que fundou a universidade do Brasil e a cultura acadêmica do Brasil não foi o espírito da busca pelo conhecimento. Foi a busca pelo útil. Isso viciou a cultura acadêmica brasileira para sempre. Por exemplo, o título de doutor no Brasil, né? Tradicionalmente era reservado a essas profissões que se formaram nessas faculdades, que são chamadas de profissões imperiais. Agora, o resultado é que essas profissões... É que essas profissões... As pessoas aqui no Brasil iam para a faculdade não eram para aprender, geralmente. Era para... Entrar no mercado de trabalho. Então, o Brasil tem essa gênese acadêmica que é completamente diferente do resto da humanidade. O resultado disso é uma academia que tem muitas práticas disformes e um povo que entra para a universidade não pelo saber. Sem muito interesse na busca pelo saber. Porque o que se busca em uma universidade no Brasil é completamente diferente do que se busca no resto do mundo. Sim, em muitos lugares do mundo, o diploma, na maioria, aliás, a diploma, já tem esse elemento forte de profissionalização. Mas isso é algo recente. No Brasil, isso já é algo escrito já há 200 anos. Bem, e o resto, o resto é história. E é uma história que você não precisa ir para o passado para descobrir. Você pode ter a saber o que é vendo ao seu redor. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até mais.